Olá, para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sucriídas na comunidade e nos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As autoridades timorensas anunciaram a 25ª morte de uma pessoa infetada com Sars-CoV-2 desde o início da pandemia. A vítima é uma jovem de 17 anos a que foi diagnosticada a 16 de junho, síndrome de insuficiente respiratória aguda. Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise explica que a jovem estava em tratamento no centro de isolamento de Veracruz, incluindo com ventilação assistida. Explicou que depois de 18 dias de tratamento, a situação não melhorou e a jovem faleceu no dia 4 de julho. Na mesma nota, o Centro Integrado de Gestão de Crise refere que nas últimas 24 horas se registraram 36 novas infecções em Dili, da quais 22% com sintomas da Covid-19, com 25 casos recuperados, um total de 925 ativos e 9.512 acumulados desde o início da pandemia. A nível nacional, as autoridades realizaram nas últimas 4 horas um total de 670 testes, com a taxa de incidência a ser de 5 por 100 mil habitantes a nível nacional, de 10,5 em Dili, de 9,2 em Bocal e de 6,4 em Ermera. Em Veracruz, há atualmente 19 pessoas internadas, das quais uma em estado grave e duas moderado. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que a ligação por metro de superfície dos Conselhos Telores e de Odivelas será o concretizar de um sonho antigo que só será possível devido ao plano de recuperação e resiliência. Bom, eu não escondo a emoção de ver finalmente encarrilado o projeto do Metro Ligeiro até Lourdes. Como aqui recordou o Sr. Presidente da Câmara Municipal, esta é uma ambição de há muitas décadas e uma vontade pela qual muitos se bateram. E a política, de facto, requer muita persistência. Como na vida, também na política, não basta querer para acontecer, a política é mesmo a capacidade de transformar o querer no acontecer. E, finalmente, temos este projeto encarrilado. E esta é uma marca muito importante do que é que é o plano de recuperação e resiliência. Não se trata só de recuperar aquilo que perdemos nestes dois anos, é mesmo o que está aqui previsto, é construir o futuro. Fazer aquilo que faltava fazer e aquilo que, noutras condições, dificilmente teríamos condições para fazer. Não é por acaso que o plano de recuperação e resiliência prevê para a área metropolitana de Lisboa dois investimentos muito importantes. Cada um deles mais antigo na vontade e na ambição de serem concretizados. Este de dotar o Conselho de Loures, dotar o Conselho de Odivelas, de melhores condições de mobilidade, mas também a extensão da linha vermelha do metropolitano até Alcântara, servindo toda a zona ocidental da cidade de Lisboa, que está privada de acesso ao metropolitano desde sempre. São duas marcas importantes. E porquê é que é possível fazer estes investimentos no quadro do plano de recuperação e resiliência? Porque, como disse precisamente o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, o ambiente, a ação climática, é mesmo um dos motores da recuperação económica da Europa na próxima década. E, por isso, a par da transição digital, os investimentos na ação climática serão cruciais e motores do desenvolvimento e do progresso económico. É por isso que os investimentos em mobilidade são cruciais. A mudança de mobilidade é fundamental para combater e eliminar os gases de efeito de estufa que são emitidos no processo de deslocação diário que todos nós fazemos. Essa mutação exige, naturalmente, um grande investimento no transporte público. Em Portugal, um lesado do BES, presente no campo da justiça, disse ter a confirmação do advogado do banqueiro de haver uma provisão para o dinheiro perdido pelos antigos clientes. O deputado de Carlos Salgado está a defender-se em todos os processos, também para defender os factos que demonstram que podia não haver lesados. Está bem, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Estou aqui para representar o universo de lesados. São cerca de 10 mil em que o Ricardo Salgado, quando do BES, foi exigido uma provisão pelo Banco de Portugal. Essa provisão passou do BES para o novo banco, transitou para o novo banco. Agora, a nossa pergunta. Nós, lesados, estamos todos sem o nosso dinheiro. Houve soluções feitas por alguém, sem consulta de nenhum lesado. Houve um grupo de trabalho que fizeram, conversaram entre eles e montaram uma solução para alguns lesados. Infelizmente, os lesados assinaram cordos, sem saber aquilo que estavam a assinar. O seu caso perdeu quanto dinheiro no BES? Ora bem, isto são quantias normais, superiores, todas a 100 mil euros. Portanto, agora, todos os imigrantes e lesados no papel comercial pedem responsabilidades ao novo banco, Banco de Portugal e ao governo. E o Ricardo Salgado? Eu queria que o senhor Ricardo Salgado hoje viesse aqui para confirmar outra vez, novamente, de que deixou uma provisão no BES. Essa provisão transitou para o novo banco. Pedimos responsabilidades ao novo banco, Banco de Portugal. Mas esta resposta que lhe foi dada pelo advogado, agradou-lhe? Agradou-lhe, sim, senhor, porque, na verdade, ele confirma que deixou uma provisão no BES que transitou para o novo banco. E acredita... E nós... Mas acredita na palavra de Ricardo Salgado, essa é a pergunta. Ora bem, eu, em partes do princípio, que há boa fé. Eu acredito. E todos os lesados acreditam. Porque, reparem bem, os lesados, a formação e a informação dos lesados, estão todos completamente desnorteados. E, nesta entretanto, apareceram dois senhores ilustres advogados que criaram as suas opiniões, incluíram opiniões aos lesados e levaram esses senhores a assinar acordos. Em Portugal, o secretário-geral do PSI afirmou que Fernando Medina recandidata-se a presidente da Câmara de Lisboa por causa dos desafios da cidade e não para os outros partidários ou para a sobrevivência política de líderes por interposta pessoa. Há mesmo muito para fazer na cidade. E que a cidade não pode ser um espaço, simplesmente, de aventura política. Não pode ser um espaço, simplesmente, de afirmação, de contabilização de jogos partidários. Não. A cidade é um grande valor que o país tem e é sobretudo feita pelas pessoas que cá vivem, pelas pessoas que cá trabalham, pelas pessoas que nos visitam. E é mesmo para essas que nós temos de trabalhar, é mesmo para essas que nós temos de continuar a agir, e é mesmo por essas que nós apoiamos o Fernando Medina para continuar como presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Casas que as pessoas podem pagar. No máximo, 30% do rendimento líquido é uma prioridade absolutamente fundamental que vamos prosseguir. E sim, este é um programa que só por si marca toda uma diferença de agenda política. Ao contrário de outros, nós não achamos que o preço da habitação deve ser aquilo que o mercado determina, excluindo as classes médias quando a economia melhora e os preços aumentam. Ao contrário de outros, nós não achamos que os jovens e as classes médias tenham de achar natural e viver para longe de Lisboa. E é para isso que cá estaremos. Para que cada um possa encontrar em Lisboa uma casa que verdadeiramente possa pagar e para que aqui possa construir o seu futuro. Disso não desistimos. Porque isto é fazer mais Lisboa. Em Portugal, o número de desempregados inscritos no Centro de Emprego recuou 23 mil em junho, face ao mesmo mês do ano passado. A ministra do Trabalho de Portugal sinalizou que os dados mostram a eficácia das medidas de resposta à pandemia. Do balanço que fazemos e a evolução dos números do desemprego, penso que tem mostrado a eficácia do ponto de vista das medidas de apoio ao emprego em termos de resposta à pandemia. Os números neste momento, e nós temos os números, aliás, já fechados do IFP, do número de inscritos no IFP de junho, nós temos em junho, continente, dados de continente, temos menos 23 mil pessoas inscritas no IFP. Em maio tivemos cerca de menos 21 mil, estou a dizer números arredondados, cerca de 21 mil, o que significa que na soma dos dois meses nós temos menos 44 mil pessoas, por acaso acho que é 45 arredondado, mas 44 mil pessoas inscritas no IFP. O que significa que, de facto, as medidas, penso que, demonstram a importância que tem sido esta mobilização, sem precedentes de recursos. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia terminou sem concretizar um dos seus grandes objetivos, ver arrancar no terreno a recuperação econômica pós-pandemia de Covid-19. A presidência portuguesa da União Europeia termina sem ver realizado o arranque da recuperação econômica pós-pandemia em virtude dos atrasos de vários países, sendo que o objetivo que previa a aprovação dos planos nacionais até 30 de junho, abrindo caminho à libertação da primeira trans de 10% do Fundo de Recuperação e Resiliência foi anunciado em dezembro. Em abril, António Costa renova o objetivo, apontando para a aprovação na reunião de ministros das Finanças de um primeiro pacote de planos de recuperação e resiliência, entre os quais o de Portugal, o primeiro país a apresentar o plano de investimentos à Comissão Europeia. A 30 de abril, data indicativa para a entrega dos planos, apenas 8 dos 27 cumpriam o prazo e aguarda-se ainda a decisão de três Estados. A Comissão aprovou, entretanto, 12 planos, os mesmos que devem ser submetidos ao Ecofin. Sobre o orçamento para 2021-2027, a Presidência conseguiu que fosse aprovada praticamente toda a legislação necessária, incluindo a reforma da Política Agrícola Comum, em que foi alcançado um acordo de princípio. Portugal definiu como objetivo da Presidência chegar ao final com o processo de vacinação contra a Covid-19 bem avançado em todos os Estados-membros, considerando a vacinação um elemento essencial para a recuperação económica e social. Depois de significativos atrasos no primeiro trimestre, no qual apenas 4% da população adulta foi imunizada, o reforço da entrega de vacinas permitiu avanços, mas as diferenças entre países são importantes e com cerca de 60% dos adultos europeus com pelo menos uma dose da vacina, o surgimento da variante delta atrasou a reabertura da atividade económica. Uma vitória neste domínio foi o certificado digital Covid-19 adotado em tempo recorde, como destacou a Presidente da Comissão. Outro objetivo da Presidência foi tentar dar o impulso definitivo à realização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Cimeira do Porto que reuniu decisores, parceiros e sociedade civil para definir a agenda social europeia para a próxima década. Com 24 dos 27 líderes europeus presentes, a Cimeira terminou com o compromisso do Porto uma declaração que estabelece um modelo de governação com objetivos quantificados em matéria de emprego e formação e combate à pobreza. A Cimeira ficou por outro lado marcada pela questão do levantamento das patentes das vacinas contra o Covid proposta dois dias antes pelo Presidente dos Estados Unidos. A maioria dos 27 países mostrou-se contra o levantamento das patentes. No plano global, a Presidência portuguesa propunha-se contribuir para uma abertura da Europa ao mundo multipolar de que, perante as dificuldades já então conhecidas da realização de uma Cimeira com a África, se destacaria a Cimeira com a Índia. O encontro realizou-se, mas com o primeiro-ministro indiano à distância devido à situação da pandemia. O acordo sobre a conectividade acabou ofuscado e o simbólico relançamento das negociações comerciais suspensas desde 2013 está afetado por posturas negociais muito diferentes. A vertente global do semestre acaba por ficar mais marcada pela ligação da Europa com os Estados Unidos que teve como momento alto a Cimeira de 14 de junho com Joe Biden. Foi aprovada a Lei do Clima que pretende atingir a neutralidade carbónica até o ano 2050, a Diretiva sobre a Transparência das Multinacionais e a Garantia para a Infância que vai assegurar a 18 milhões de crianças em risco ou em situação de pobreza o acesso a serviços essenciais. Foram desbloqueados impasses como o arranque da Conferência sobre o Futuro da Europa, mas outros como o Novo Pacto das Migrações e Asilo em que Portugal apostou forte conheceram apenas desenvolvimentos técnicos que não chegam para esbater as profundas diferenças nem para perspetivar um consenso como já admitiu a Eslovénia que sucede a Portugal na Presidência. Sobre o Acordo Comercial União Europeia e Mercosul não se resistaram desenvolvimentos assim como não se verificaram progressos nas negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte. Por outro lado, e apesar da insistência de Portugal sobre a importância da defesa do Estado de Direito na União Europeia que passou pelo relançamento dos procedimentos contra a Hungria e a Polónia, a presidência termina com uma polémica envolvendo direitos fundamentais. O dever de neutralidade afirmado pela Secretária de Estado dos Assuntos Europeus em relação a uma carta de 13 líderes defendendo os valores fundamentais publicada depois da aprovação na Hungria de uma lei contra a promoção da homossexualidade junto de menores de 18 anos valeu fortes críticas internas ao governo português. O presidente da República de Portugal fez um balanço muito positivo da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Marcelo Rebelo de Souja considerou que aconteceu num tempo terrível da pandemia de Covid-19. Foi uma presidência num tempo terrível em pandemia e na primeira fase nos primeiros três meses na parte pior da pandemia. Mesmo assim, Portugal conseguiu criar condições para a aprovação dos planos de recuperação e resiliência, para a aprovação do quadro financeiro plurianual para os próximos sete anos, para a aprovação da lei do clima, para a aprovação do novo acordo sobre a PAC. realizou a Cimeira Social, realizou a Cimeira com a Índia, deu passos nas relações com a África e foi possível pôr de pé uma missão europeia para a intervenção em Cabo Delgado em Moçambique, em conjunto com uma missão africana da CAEDC, isto é, portanto, de uma organização regional, aceita por Moçambique, querida por Moçambique, sendo que militares portugueses, ao abrigo de uma cooperação que é anterior, já lá se encontram no território. Foi possível dar passos importantes em termos, que eram termos difíceis, na aprovação do certificado digital, em termos de vacinação e a aproximação muito, muito difícil, às vezes, das posições de vários países sobre matéria sanitária durante a própria pandemia. fez-se um contacto com a nova administração norte-americana. Manteve-se uma abertura no diálogo com outros continentes. Tudo isto foi feito, e estou a enumbrar apenas alguns dos vários passos de uma presidência muito diversa, se fez, sobretudo, em três meses e meio. Os primeiros dois meses e meio foram muito, muito difíceis de fechamento na Europa e também, naturalmente, em Portugal. Eu penso que o saldo é, por isso, nestas várias vertentes, muito, muito positivo, porque é ele que vai permitir que os fundos europeus cheguem a partir do começo agora do segundo semestre, que haja o acelerado da recuperação económica e social, da abertura ao mundo e que haja também passos significativos no diálogo com outras realidades mundiais. Além disso, além disso, houve, naturalmente, momentos, são momentos em que o FEDE Estado teve a sua posição específica e, nesses momentos, Portugal encontrou-se nesta situação haver uma divisão entre Estados e Portugal disse que, logo que pudesse, enquanto o país definir a sua posição, definiria a sua posição a partir de 1 de julho. Enquanto presidente da realidade, que é toda uma União Europeia, podia dizer, como disse no caso que mencionou, que a União Europeia não tolera discriminações, não tolera intolerâncias, não tolera xenofobias, mas Portugal, como presidente de uma realidade que é uma realidade global, não iria tomar uma posição própria, autónoma, antes de terminar a sua presidência. É o que acontecerá agora, já, a partir de amanhã. O presidente da República de Portugal defendeu que o essencial é apurar-se a matéria de facto sobre o acidente na A6 em 18 de julho. Para mim, o essencial é a matéria de facto. E haverá quem vai investigar a matéria de facto, há várias instâncias que se encarregam de investigar a matéria de facto para diversos efeitos. Portanto, há um acidente com um veículo automóvel, esse acidente infelizmente teve consequências mortais num cidadão, as autoridades investigam e investigam quem quer que seja que vá dentro do veículo automóvel e quem quer que seja o cidadão que seja atingido. Portanto, essa investigação ou esse apuramento de facto deve decorrer e, a meu ver, não deve depender de saber se há ou B ou C a conduzir ou ao lado do condutor ou atrás do condutor é apurado, é apurado, o que for apurado é apurado. Senhor Ministro, não quer aproveitar para comentar este caso finalmente, uma vez que ainda não o fez? Não é este momento atuado, não é? É, porque normalmente quando o depender está à publica e está presente, os ministros não falam, mas enfim, mas se quiser, não, não entende. Em Portugal, cerca de uma centena de trabalhadores da empresa municipal de mobilidade manifestou-se para exigir aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores. Nós estamos a lutar pelo aumento dos salários. Esta é a primeira vez depois da negociação do nosso acordo de empresa completo que apresentámos uma proposta de negociação salarial e a resposta que tivemos por parte da nossa administração foi numa primeira fase zero, dizendo que não tinha condições para aumentar os salários devido aos problemas que a pandemia tinha trazido, depois foi tendo alguma evolução muito pequena até que a última proposta que apresenta em cima da mesa é uma proposta que vai entre 5 a 20 euros e que não abrange a totalidade dos trabalhadores. Ora, para isto é completamente inaceitável. Nós estamos aqui hoje neste plenário que sai à rua e que traz aqui à Câmara de Lisboa a pergunta qual é que é a responsabilidade que a Câmara assume neste processo. A Emel é uma empresa propriedade da Câmara Municipal responde àquilo que são as suas orientações e nós não aceitamos que a Câmara se ponha de alguma forma à janela neste processo. Enviámos um abaixo-assinado que não foi respondido a alertar até para o percurso que considerávamos que o processo negocial estava a ter que era muito negativo e hoje estamos aqui e vamos intervir na reunião pública de Câmara para poder de alguma forma denunciar esta situação e perguntar à Câmara e ao Fernando Medina o seu presidente naturalmente responsável ao máximo o que é que vai fazer relativamente a esta situação. Nos últimos anos não temos sido aumentados de facto temos apenas tivemos tivemos uma uma atualização de escalões que estavam em atraso e não houve mais não houve mais nada. 90 euros para todos os trabalhadores sim é a nossa proposta para início de negociação ora valores entre 5 e 20 euros não são valores sérios para que se possa negociar e aproximar são valores muito baixos e muito residuais e têm este problema de fundo que é não abrange todos os trabalhadores nós não aceitamos este tipo de visão. Foram as informações dadas nesta edição até a próxima. Música 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 Música